Olá, vamos ser felizes! Eu, há 33 anos, trabalho com comportamento humano, ministrando treinamentos e vivências de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e muitos de vocês já me conhecem, já participaram de vivências onde o Instituto Tadashi Kadomoto esteve presente e, naturalmente, que muitos não me conhecem. E eu compartilho isso com vocês agora porque é uma coisa que me preocupa, mas, ao mesmo tempo, eu também respiro e relaxo porque eu não tenho controle sobre isso. Mas é apenas para compartilhar de uma observação para que você possa refletir e ver se isso faz sentido na sua vida ou não. O ser humano, o homem, ele tem uma tendência a voltar para o velho, a fazer o que ele sempre fez. Então, por mais esforço que muitas vezes ele faça para mudar, para transformar, para evoluir, muitas e muitas vezes ele acaba caindo na tentação de voltar a fazer o que ele sempre fez, voltar para os velhos padrões, para os velhos comportamentos. Isso é triste? É triste. Mas é uma realidade que precisa ser encarada. E, como eu disse, me preocupa, mas, ao mesmo tempo, eu relaxo, respiro e relaxo porque eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sobre os meus comportamentos, sobre os meus sentimentos. E essas coisas eu consigo administrar e equilibrar o que cabe a mim, ao que cabe aos outros, ninguém tem controle sobre o outro, não é? E eu compartilho de tudo isso porque a pandemia, o Covid-19, nesse mês de outubro de 2020, ainda não acabou, a contaminação ainda continua alta, é uma coisa ainda preocupante porque ainda não existe vacina e todos nós passamos por uma crise tremenda, quarentena e um sofrimento muito grande. O Covid-19 parou a humanidade e fica imaginariamente na minha cabeça que as pessoas vão aprender, vão olhar para dentro, resgatar valores e sair melhor dessa crise. Mas, o que a gente começa a perceber no momento em que começa a flexibilização, que começa a voltar a possibilidade de voltar para o presencial, para os encontros sociais, o que a gente começa a perceber é que muitas, mas muitas pessoas não aprenderam nada. E aí, eu fico lembrando de uma convenção que eu fui participar com uma professora de Harvard e vários grandes profissionais de grandes empresas no Brasil, onde uma professora de Harvard, eu comentando sobre isso que eu acabei de dizer, e ela fez um comentário que mexeu muito comigo. E ela disse assim, Tadashi, essa coisa de esperar que a humanidade vá mudar, sair melhor dessa pandemia do que ela entrou, ela disse assim, eu não acredito nisso no atacado. No varejo, eu até acredito nessa possibilidade, mas no atacado, eu não acredito nisso. E se você refletir sobre isso, eu começo a chegar a uma conclusão que ela tem razão. Ou seja, para poucas pessoas, vão sair dessa crise mais conscientes, mais capazes espiritualizados e capazes de olhar para dentro de si. A maioria vai continuar do jeito que sempre foi. E eu espero que isso não seja uma verdade para você. Então, pensa sobre isso, porque durante a pandemia, talvez você tenha tomado uma decisão de olhar mais para você, de cuidar da sua saúde mental e da sua saúde emocional, por exemplo, através da meditação. E agora que começa um processo de flexibilização, começam a surgir coisas mais importantes e mais interessantes do que investir 10, 15 minutos de tempo na sua meditação para cuidar da sua saúde mental e espiritual e emocional. Ou seja, começam a surgir outros programas, outras coisas que talvez te seduzam e passem a ser mais importantes do que cuidar da sua saúde mental e emocional através da meditação. Pensa sobre isso e vamos nos cuidar. Gratidão!